Pessoal, talvez você já enfrentou negociações internacionais e sabe da dificuldade. E talvez tenha pensado, o que fazer para negociar melhor? Sabe é que existem maneiras, métodos, perfis que fazem com que você se torne o melhor negociador. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre isso. Qual é o perfil dos negociadores internacionais que chegam ao sim? Você quer saber isso? Então fica nesse vídeo até o final. E se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva agora. Esse é um canal de comércio exterior e que foi feito para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior. Assine o nosso canal, visite o nosso website e todas as semanas você recebe um conteúdo de muita qualidade para ajudar você a vencer no comércio internacional. Fica nesse vídeo até o final. Olá pessoal, então vamos começar a videoaula de hoje, tá certo? Como realizar negociações que chegam ao sim? Eu quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, em especial a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, que eu faço parte e que patrocina, que divulga os nossos vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado, tá certo? Pessoal, para você começar recebendo um conteúdo importante nesse vídeo, eu quero sugerir que você compre esse livro aqui. É um livro chamado Como Chegar ao Sim, dos professores Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton. São professores da Universidade de Harvard e esse livro é a base do que eu vou explicar para vocês. Você compra esse livro no link que está aqui no campo de comentários, você acessa o nosso site e compra pela Amazon. Então, vai chegar aí na sua casa, vale a pena você investir nessa obra, que é a base do que nós vamos falar hoje aqui, tá? Então, vamos começar falando a respeito das negociações e como você tem mais sucesso. A base de tudo, pessoal, é a preparação. Se você não estiver bem preparado com antecipação, você não vai ser um bom negociador de forma nenhuma, tá certo? E quanto mais você realiza negociações, melhor você vai ficando, tá? Eu, hoje, me sinto muito seguro em realizar negociações aqui dentro do Brasil e no ambiente externo, porque eu me sinto preparado e tenho experiência, porque eu comecei há 30 anos atrás, tá? 30 anos atrás eu comecei a fazer esse processo. E o que eu procuro passar nesses vídeos é essa experiência para você, tá? É a essência de tudo. Agora, primeiro conselho, o passo 1, tá? Para você ser um bom negociador, começa no respeito, tá? E o que é esse respeito? É entender o outro lado, pessoal. Você precisa procurar entender a outra parte, a outra empresa. Quem está do outro lado da mesa? Como você faz isso? Estudando a cultura do país, daquela empresa. Falta de informação não é desculpa para você estudar antecipadamente a cultura. Existem livros, internet, o site da empresa que você vai negociar. É fundamental que você tenha essa noção para evitar gafes. Inclusive, existem estatísticas da própria Universidade de Harvard que mais de 50% das negociações são perdidas por erros culturais. Você comete um agafe que muitas vezes é irreversível. Então, você vai, por exemplo, negociar com países árabes, tá? E comete um agafe de, por exemplo, dar um abraço caloroso numa mulher que está representando a outra parte. Pronto. Já estragou tudo. Então, você tem que manter uma certa distância, reverência. Tá certo? Então, você precisa estudar tudo isso antecipadamente. Então, a primeira coisa é o respeito. É entender o outro lado, a cultura e tudo mais. No nosso curso de negociações, nós ensinamos como você fazer isso, tá? Tudo isso existe técnica. Então, tudo começa no respeito. Um outro ponto importante que o professor Yuri fala muito nesse livro é evitar negociar o que ele chama de posições. Posições. O que são as posições? É algo fixo. É tipo um mindset fixo de um lado. Pode ser o preço. Pode ser o volume. Pode ser determinadas condições contratuais que você fica rígido e não abre mão. Tá certo? Então, qual é a técnica pra você evitar defender posições, negociar a partir de posições? Porque o outro lado vai fazer a mesma coisa. É a questão da flexibilidade. E como é que você faz isso? Através dos interesses. Carlos, que interesses são esses? O interesse em abrir mercado. O interesse, de repente, de trabalhar com o Brasil. Procure entender qual é o interesse da outra parte e quais são os seus interesses que são comuns. Então, aqui está se falando de interesses comuns. Isso facilita demasiado a negociação fluir. Porque quando a gente cria um ambiente de convergência, tudo facilita, tá? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa também é o seguinte. Objetivos fixos que têm a ver com as posições. Tá certo? Então, os objetivos muito específicos, determinados, podem dificultar ou poucos objetivos em uma negociação. Então, ao invés disso, procure ter o quê? Muitas alternativas que possam facilitar o acordo. Então, ao invés de ter poucos objetivos a alcançar, procure ter muitas alternativas para poder chegar ao sim. Então, insistir nisso, tudo isso exige realmente preparação. Agora, não abra mão de ter critérios claros. Critérios claros são números, são condições de qualidade. Estamos falando de comércio internacional, determinados documentos que você precisa ter. Por exemplo, os incoterms. Então, o critério de negociação, por exemplo, de responsabilidades, é uma coisa fundamental. E que também pode trazer e levar credibilidade e tranquilidade para outra parte. Então, se você deixa claro quais são os incoterms que você vai trabalhar e como esses documentos vão ser emitidos, principalmente no primeiro negócio, passa tranquilidade para o outro lado. Então, esses critérios claros, como é o caso que eu estou falando dos incoterms. Inclusive, nós temos um vídeo aqui com mais de 12 mil visualizações. Creio que da última vez estavam 14 mil e pouco. Assista! Eu vou deixar aqui o link desse vídeo para você conhecer mais sobre isso. quem não tem muito conhecimento com a questão dos incoterms. Critérios claros, está certo? Um outro ponto importante é o quê? Legitimidade. O que é um critério de legitimidade? Por exemplo, a história que você conta da tua empresa. Então, toda a trajetória, os anos que a tua empresa tem no mercado, a experiência que você tem aqui no Brasil, no mercado brasileiro, que é um mercado considerável a nível internacional, sem dúvida nenhuma, cria legitimidade para outra parte se sentir confortável. Está certo? Então, procure mostrar aquilo que dá lastro e base. Por exemplo, os comentários dos teus clientes. Hoje, todos trabalham com rede social. Então, é importante você ter índices, indicadores para criar esse lastro de legitimidade. Está certo? Isso é fundamental. Agora, uma das coisas que os professores, Roger Fisher, William Eury, Bruce Patton, falam muito nesse livro aqui, é que toda negociação, ao final, precisa criar o quê? Melhores relacionamentos. E por que isso? Porque no comércio exterior, a continuidade é o que interessa. Uma só negociação não interessa. Os clientes valorizam muito as relações de médio e longo prazo. Não importa que ela demore um pouco para começar, mas quando começar, que ela se perpetue no médio e longo prazo, porque é isso que traz o lucro. Então, ao final de cada negociação, deveria acontecer a melhoria desses relacionamentos. Inclusive, nós praticamos muito isso, tá? No nosso curso, na nossa mentoria. Se você quiser participar da nossa próxima turma, tá? Que nós vamos fazer telepresencial, vai ter duas. Uma presencial aqui em São Paulo, tá? Que você também está convidado. E uma telepresencial através do Google Meet, para você que está aí pelo Brasil, praticar os ensinamentos. Porque nós temos o curso EAD, tá? Mas não tem a prática. Se você quer participar da mentoria com a prática de negociação, se inscreva, mande um e-mail para contato no arrobacelerexport.com e diga, eu quero entrar na próxima turma. E nós vamos considerar o seu nome. Fale a cidade, o estado onde você está, tá? Para o caso que você vai participar via Google Meet. E para você que está aqui no estado de São Paulo, pode vir até a capital de São Paulo, venha participar da turma presencial. E para a gente terminar, pessoal, o sim, o sucesso aqui em cima, procure o quê? Tem que atingir resultado. Isso é o que faz com que uma negociação seja boa. Agora, como é esse resultado, tá certo? Ele precisa ser ganha, ganha. Se uma negociação terminar somente com o lado ganhando, ela não vai se perpetuar no médio e longo prazo. Logo, os sete passos, a gente viu os sete passos. Fazendo uma revisão. P1, respeito. P2, negocia os interesses, não as posições. P3, fazendo uma revisão. Ter muitas alternativas ao invés de poucos objetivos. Critérios claros, é o passo 4. O passo 5, legitimidade. Critérios de legitimidade. O P6, melhores relacionamentos. E o P7, tá? Resultados ganha-ganha. É assim que você vai fazer negociações boas que chegam ao sim e que a outra parte reconhece que se mantém no médio e longo prazo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora aqui embaixo. Já vai dar o like. Interaja conosco. Mande e-mail para contato arrobaacelerexport.com e participe da nossa próxima turma de negociação. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Sucesso a todos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho